Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e eu estou um super fã do Brasil. É esse mesmo, galera. Eu tenho estado um pouco ausente, muito trabalho por aí, agora à altura de férias de algumas pessoas e eu tenho que fazer aí uns plantões a mais, tenho que fazer umas coisinhas a mais. Por isso tenho estado assim um pouquinho desaparecido daqui todos os meus canais. Além de ter postado algumas fotos aí do fim de semana e de outros passeios que eu fiz por aí. Lá no Instagram. É isso mesmo, galera. Desculpem lá, estou um pouco cansado, mas não poderia deixar de fazer hoje um vídeo. E esse vídeo é de música, o nome que já surgiu aqui muito. E eu hoje fui colocar, eu penso que ainda não reagia, eu ando tão cansado que eu nem me recordo. AGP, AGP, deixa eu te amar. É assim, meus amigos, eu só ouvi o início e fez-me lembrar um pouco Martinho da Vila. Atenção, eu ouvi sem ouvir a voz do cantor, só coloquei mesmo aquele bocadinho e quando surgiu a música fez-me lembrar muito Martinho da Vila. Vocês sabem que eu sou gamadão, que eu adoro aí Martinho da Vila. E esta música, assim, logo ali o primeiro som, transportou-me para esse género de música, para essa música, aliás, do Martinho da Vila, para esse tipo de som. Bom, então agora sim, sem mais delongas, não se esqueça, inscreva-se no canal, deixa o seu like, deixa o seu susto. E claro, agora vamos lá ouvir AGP, eu espero, AGP, AGP, eu espero estar a dizer bem o nome do artista. Deixa eu te amar, um vídeo de 1984. Bora lá ouvir essa música. Quero ir na fonte do teu ser E banhar-me na tua pureza Guardar em pote botas de felicidade Matar saudade que ainda existe em mim Apagar teus cabelos molhados Pelo falho que a natureza rega Com a sutileza que lhe pesa a perfeição Deixando a certeza de amor no coração Meus amigos, meus amigos, sem dúvida que me faz lembrar muito Martinho da Vila Aliás, eu se ouvisse esta música num lado qualquer Embora a voz não seja exatamente igual Eu iria dizer que provavelmente era Martinho da Vila Na alguma fase da sua vida em que a voz estava um pouco diferente Qualquer coisa assim do gênero é brutalíssimo, é muito bom, é excelente, meus amigos Hora continuar Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede Num desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar e Deus amada só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Aí então vou te amar com você Na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Meus amigos, meus amigos Eu tenho as lágrimas nos olhos Meus amigos E vocês perguntam porquê Eu não conhecia este cantor Eu nunca reagia a este cantor Só se eu estou com um zymer muito grande Que coisa magna Eu gosto Canta exatamente da mesma forma Come ali um pouco das palavras Tudo exatamente com aquele jeitinho Como o Martinho da Vila faz Desculpem eu falar tanto em Martinho da Vila Eu gosto muito É um género de música Que eu gosto muito E espantem-se mais uma vez se quiserem Eu como roqueiro Era um dos artistas Que eu mais ouvia Fora do género musical Que eu ouvia Era mesmo o Martinho da Vila Aliás Ouvia Martinho da Vila Fafá do Belém Sei lá Muitas outras Muitas outras Outros artistas Agora recordo-me Deu cantarolar quase todos os dias Um dia de domingo Do Tim Maia Sei lá Tanta coisa que eu ouvia do Brasil E não conhecia AGP AGP Seja lá o que for Meus amigos Que maravilha Não é seja o que for É assim Eu mereço Ouvir aí Tenho que procurar E ouvir mesmo Como é que se pronuncia o nome É assim É brutalíssimo É divinal Vamos acabar De ouvir esta música Que é demais Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede Num desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar em densa amada Só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Aí então vou te amar com sede Na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Meus amigos E a música foi esta Espero que você tenha gostado É sim, eu adorei Não tenho palavras Muito obrigado Muito obrigado Ainda hoje apareceu novamente No Instagram Além de hoje apareceu Porque hoje eu fui ver As mensagens todas Que eu tinha de vocês E claro E apareceu-me novamente Esta música lá Para eu reagir E eu desde já quero agradecer A todos aqueles que me indicaram Para reagir a este artista Eu agora É assim Vou ficar à espera Se você gosta E se faz lembrar Alguma coisa na sua vida Este cantor Eu vou deixar aí Um espaço agora Para você me indicar Mais músicas maravilhosas Deste cantor Se ninguém me indicar Eu provavelmente Eu próprio Irei à procura E gravar Um disco Um CD Ou meter No MP3 Sei lá Meter numa pênu Colocar No carro Porque adorei a música Meu amigo Se você chegou até aqui Não se esqueça Inscreva-se no canal Deixe o seu like Deixe a sua sugestão E claro Passe lá pelo Instagram Siga-me O link está na descrição Você tem que clicar aí Para abrir a descrição do vídeo E vai ter um link Para você ir Para o Instagram Siga-nos por lá Alguma coisa se corre mal Aqui com o canal Você pode falar Sempre comigo por lá E claro Eu acedo mais Ao Instagram Porque está no celular E eu Aqui o YouTube Eu acedo muito menos Eu gosto mais De aceder ao YouTube No computador E então É mais fácil Você falar comigo É mais rápido Eu já disse isso Muitas vezes É muito mais rápido Você falar comigo Através do Instagram É isso tudo galera Muito obrigado Por ter assistido A mais este vídeo Quando consiga ir Desse lado Amanhã novamente E claro Beijinho no coração E até já Bye